Ah, se liga. Eu choro, eu tenho um sentimento. Adoro é você, maluco. Eu tenho um sentimento, eu choro, mas você jamais... Você tem mais ódio do que amor no seu coração. Fica, eu esperei você falar e fiquei calado. Você pode deixar eu falar? Eu vou discutir, você não gosta de me importar quando eu tô falando? Então, eu não aguardo não pra falar, Adri. Obrigado. Eu prefiro nem ouvir suas vozes, mas não aguento mais. Me seguir, você pode não querer ouvir, mas a gente quer ouvir, tá? Ah, então ele fala, né, Adri? Por favor. Ô, Adri, então, é... Obrigado. Obrigado.